Fala pessoal, Fernando da SportsCars Brasil Hoje vou mostrar um pouco para vocês O evento aqui do Brandão Da Forge, Dauneário Camboriú Vou mostrar um pouco dos carros que estão aqui Então, começando aqui, o pessoal da Miami Import Está com alguns carros, vou mostrar tudo para vocês 488, Spyder Corvette C8 Dos novos, olha aí, muito bonito Olha essa configuração Lindo demais, deixa eu mostrar 488 também para vocês Interno preto, costura vermelha Olha esse M3 G80 das novas Muito linda mesmo Interno também, olha só Absurdo 992, tem um Tesla Plaid aqui Os carros mais Fortes do mundo, está aqui 1034 CVs Caminhonete também tem Z71 992, aqui numa cor Lembra um verde assim Um tom de verde Roda prata, fica muito bonita mesmo Olha só Aventador também, amarela V12 Absurdo Olha só Turbão Cabrio Com o Aero Kit Então o Aero Kit vem esses apêndices a mais E também na Aerofólio traseiro tem essa parte Levanta mais Com esse kit completo Olha só a Turbo S linda demais O Sky é muito bonito Absurdo Forte GT Fordão GT Fordão GT E aí Esse carro é bem exclusivo no Brasil também Câmbio manual, olha lá Como manda o figurino Deixa eu mostrar um pouco mais os carros que estão aqui M3 Golf GTI tem A3 Aqui o Turbão do Turbo S do Brandão Olha aí, tá na maldade Gente O Alex ali dentro do tramaioli Aliviado total Não tem nada dentro Lindo demais GTI TTRS Miami Blue Lindo pra caramba também RS3 Olha esse Turbo S Schalke Que tá aqui também Absurdo Vou mostrar aqui pra vocês Nossa Sem banco dentro Todo aliviado Sem Aero Kit A diferença do outro Schalke Olha o interno Só o banco do motora Sem mais nada dentro Vamos ver quanto vai virar Temporal hein Roda traseira tá diferente Porque tá com outro pneu aqui Pra pegar mais grip Muito carro bacana Evento absurdo M3 RS3 Sedan GTI Tem Panamera Cross Fox Pepper também Q3 Tem um GT-cão ali Lindo pra caramba Os GTI estão na maldade Olha esse capô aqui em fibra de carbono Lindo Lindo demais M3 preto ali também Um M235 Lindo pra caramba Olha esse M3 preto Absurdo Muito bonito Vamos ver o que mais tem por aqui Vamos ver o que mais tem por aqui Vou olhar aqui Mais pra frente Vou fazer outro vídeo também Vou deixar aí Com as puxadas As principais puxadas Lembrando que tem Vai ter hoje uma puxada aqui valendo 10 mil Entre o Brandão e o Baguinha A Turbo S versus TTRS E estágio 2 mais rápido do Brasil Tá aqui o carro Inclusive vou mostrar pra vocês Também tem esse kart aqui Com Motor 1000 cilindradas Passou antes Virou um temporal Está aqui o TTRS do Baguinha Estágio 2 mais rápido do Brasil Absurdo também Lindo demais Kit single turbo GTI 7.5 Dois aqui já passaram Deixa eu mostrar mais um pouco aqui pra vocês Tem muito carro Evento lotado 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 Mais GTI Tem até um Uno aqui Sem escada Já deu uma passada antes RS.5 também Linda demais Nardo passou antes Provavelmente estágio 2 Aí tem alguma maldade Com certeza Deixou o capô aberto aí pra dar uma resfriada Muito linda Muito linda Camaro RS3 A45 Com kit Com kit aerodinâmico ali M2 Nosso parceiro aí da APG Linda demais Olha só Olha só Fosca Preto fosca Com essas rodas Um bronze escuro Muito bonito Tem uma M2 CS aqui também Vou mostrar pra vocês Uma galera aqui na Speedway Olha esse M2 Esse carro é muito lindo pessoalmente Meu Deus Absurdo Muito lindo Muito lindo E lembrando o câmbio manual aqui né Lindo demais M4 RS3 Camaro Tem uma RAN aqui 2.500 também preta Lindo demais Camaro RS3 RAN 2.500 Deixa eu voltar ali Vou na fila dos carros Mostrar tudo pra vocês Olha a Turbo S do Brandão Tá até sem bateria Ele fez pegar direto Uma ponte ali Ligou o carro Linda demais 335 Olha essa M3 D8 Biturba Que verde Votada provavelmente C4 M3 de 80 Roxa Absurdo Olha esse carro Muito lindo Muito lindo TTRS TTRS É agora hein M2 Como eu tinha mostrado antes Vou dar mais uma volta aqui Estão fazendo o tratamento da pista E agora Tá tendo um intervalo aqui Single Turbo que eu mostrei antes Rally Art E36 GTI 7.5 GTI 7.5 991.2 Provavelmente Olha esse GTI Capô Fibra de carbono M135 Aqui o TTRS do Baguinha Não tem nada dentro Não tem como ver aqui Por causa das películas Mas carro zerado dentro Vamos dar mais uma volta aqui Aqui tá o box do Brandão Pessoal da Lex Trambaioli Que faz preparação aí Brandão tá aí Uma galera Turbo S do Brandão aqui Mil cavalos dentro Toda aliviada Não tem nem bateria o carro E lá uma 992 Turbo Aqui virou 6.0 Lá virou 6.2 TTS Branco Interior vermelho Olha o interno Lindo demais também M4 Muito linda Lanterna Full LED Mais GTI SRS.5 também Como eu já tinha mostrado Dentro toda aliviada Não tem nada dentro Até o banco foi trocado Tá um recaro Mas eu não consigo mostrar aqui S3 Sedã Vamos dar mais uma volta Aqui tá a M63 V8 Biturbo Linda demais também As rodadas pratas M3 G80 Vamos lá pra trás Que eu vou mostrar alguns casos Que eu não tinha mostrado no vídeo anterior Panameira também S3 Aquele RS3 lá Vermelho Ronca demais No próximo vídeo aí Dos rachas Na pista Vou gravar pra vocês TT O Helix Esse aqui é do amigo meu Gente boa demais Gente boa demais STI TTRS Nardo Aqui Esse aqui eu não vi passar ainda Bonito demais Muito lindo Kit APR Provavelmente 335 aqui GTI Blue Knight Bonito pra caramba TTRS No Miami Blue aí Outro GTI Mais GTI A TTRS DtrS GTI O Hasuki com a C63S Chegou agora aí Bom Oh, 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 oh.